Gente, começa o programa falando de cinema, das estreias, das novidades. Começando com uma animação, com o carinho da Disney e Pixar se chama Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Seres mitológicos como unicórnios, elfos, centauros e tal, vivem em harmonia. O foco está fechado, o destaque está na família de elfos Lightfoot, principalmente em dois irmãos. O mais jovem, introvertido, sempre quis conhecer o pai, mas o pai já morreu. Tem um irmão mais velho, que é mais expansivo, mais brincalhão. Quando o mais moço completa 16 anos, ele ganha um cajado e com esse cajado ele vai conseguir que o pai dele volte por 24 horas. Só tem um problema, só metade do corpo do pai reaparece. Vamos ver. Eu tenho o presente do seu pai. Seu pai diz isso, para dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. Não, brinca! É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. O feitiço traz ele de volta por um dia inteiro. O nosso pai vai voltar. O quê? Voltar, tipo voltar à vida, isso não é possível. Ah, é sim, com isso. Eu vou encontrar o papai. Está ficando difícil de segurar! Só pernas! Que eu me lembro do nosso pai tinha a parte de cima. Mas o que foi que eu fiz? Oi. Vale aqui aquela máxima dos mesmos produtores de Toy Story, Bowie e Up, Altas Aventuras, ou seja, qualidade garantida. É o tipo de animação que os pais e os tios podem levar filhos e sobrinhos sem problema nenhum, porque é diversão para todo mundo, para toda a família. Vamos agora para a Gata Cinderela, que é outra animação, só que é uma animação italiana, de mil, aliás, de 2017. É uma versão moderna de Cinderela. A Gata Borralheira se chama a Gata Cinderela. Aqui a protagonista é uma órfã oprimida pela madrasta que tramou a morte do pai dela para herdar uma fortuna. O patrimônio inclui aí um navio ancorado no porto de Nápoles há mais de 15 anos. O pai era um cientista e só ele conhecia os segredos tecnológicos do navio. Cinderela quer vingar a morte do pai e trazer prosperidade de volta à cidade. E agora um documentário nacional que se chama Fotografação. A direção é do reconhecido diretor de fotografia, Laudis Corel. O filme conta a história da fotografia brasileira desde a era analógica. Os avanços tecnológicos são analisados pelos profissionais diante de uma sociedade conectada e extremamente narcisista. A demanda é quantidade. E a digitalização do trabalho do fotógrafo se torna então aí uma ameaça. Carnaval acabou, mas as pessoas ainda demoram um pouco para tirar a fantasia e perceber que o ano já começou. É bem por aí que se passa o longa Fim de Festa de Hilton Lacerda, que estreou ontem. Todo mundo está ainda num clima de quarta-feira de cinzas, quando um assassinato muda toda a história. Ninguém é de ninguém, os homens estão volados, eu vou logo te dizendo pra ficar acostumado. Eu faço a Alice, que é uma brasileira nordestina, que foi morar em Paris. Lá ela casou com o Jerome. E aí, depois que ela já estava estabelecida, né, na França, ela leva o filho. O filho casa com uma francesa e eles vêm pro Brasil mostrar o carnaval pra francesa. E aí é onde tudo acontece. Mataram a turista estrangeira. Oi. E aí a secretaria liga, a gente tem que voltar ao trabalho. E aí minhas férias, baubau. É que, é, ele é da polícia. A gente está falando de um fim de festa e de um carnaval que é muito mais, mais estendido, sabe, mais espichado. A gente está falando de, talvez, da ressaca de uma nação, pelo menos do meu ponto de vista, que em determinado momento, assim, tem que encarar, sabe, o que é que está acontecendo com esse país. O grau de desintegração, sabe, tipo, de relações da sociedade que está no Brasil, acho que é muito grande, muito forte, muito perceptível também. Então, o fim de festa é um pouco esse, a tentativa de tentar encarar, sabe, essa exaustão desse corpo, sabe, depois de um momento de excesso e que as coisas desaparecem da tua frente. Eu acho muito oportuno o momento que o filme está vindo, um pós-carnaval. E eu gosto dessa sensação do público estar sentindo aquilo que as personagens estão, de um pós-carnaval, de o ano vai começar. Há uma confusão no carnaval, e essa confusão, ela é bem-vinda e suscitada, para que a ordem, ela seja reorganizada, para que as leis, elas sejam questionadas, para que os limites, elas sejam ultrapassados. O carnaval impõe isso. Então, é muito louco que uma festa como essa pertence a um país onde um governo como esse tenta colocar limites, tenta colocar barreiras, tenta cortar aquilo que é essencial para o ser humano, que é a arte, a cultura. Que não adianta nada, ele ficar falando, 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 prometendo. A gente tem que tomar uma atitude. A gente está vivendo uma ressaca, o Brasil está vivendo uma ressaca, não só do carnaval. Uma ressaca de um país que um dia estava em festa, de um país que tinha um governo que investia na cultura, que investia na educação, que nos dava um cinema e suas produções, que buscava uma formação de plateia e que hoje foi nos tirado. Como reagir a isso, se não através de uma ressaca? A carne gritando, um dia eu fui feliz, quero isso de novo. Pois é, o Wilton Lacerda vem aí do desbunde de tatuagem, um ótimo filme de 2013 e cai nessa ressaca agora de fim de festa. Um outro filme nacional que a gente destaca para vocês é Meio Irmão, um filme bastante elogiado e premiado, inclusive. Ganhou na 42ª Mostra de Cinema de São Paulo, foi eleito o melhor filme brasileiro pelo público e também pela crítica. Na história, Sandra é uma adolescente de 16 anos que procura a mãe que está desaparecida. Ela pede ajuda, então, do meio-irmão que está com problemas pessoais. Ele está sendo ameaçado para não vazar um vídeo que ele fez com o celular dele, registrando um ataque homofóbico de um amigo, por quem ele tem atração. E agora vamos para um documentário lá da terrinha, um documentário lá de Portugal, que se chama Campo. Foi dirigido pelo Tiago Espanha. O filme se passa num campo militar perto de Lisboa, que é considerado o maior da Europa, com mais de 7 mil hectares. É nesse lugar que nós vemos a rotina dos soldados de diferentes nacionalidades. Ao mesmo tempo, o diretor mostra os habitantes que vivem perto desse campo militar, mas bem longe da vida urbana. São apicultores, criadores de ovelhas, madeireiros. O filme, então, centra o seu foco na dualidade vida e morte. E agora o outro filme é uma cinebiografia. Bem interessante, porque eu acho que pouca gente conhece a vida dessa atriz. O filme se chama Ciber Contra Todos. A Kristen Stewart, ótima atriz, cada vez melhor. Ela faz o papel da atriz norte-americana, Jim Ciber, que muita gente conhece como a protagonista do primeiro filme do Godard, O Acossado. Mas aqui a gente conhece um outro lado da vida dela. Nos Estados Unidos, como uma ativista, ela se envolve com os ativistas de direitos civis, principalmente com o Haki Jamal. Ela se posiciona a favor dos Panteras Negras, que era um grupo que surgiu em defesa da comunidade afro-americana. Vamos ver. Ela tem uma história de donação a grupos de direitos civis. Ela é uma sympathização, senhor. Eu acho que ela pode ser útil. Ele quer ser algum tipo de loucura para vir a essa cidade em um carro. Foi meu dinheiro que você estava procurando? Foi eu. Olá? 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 Eu acho que é o governo. Onde você está? A capitão da sala de ofício. O nosso trabalho é a nossa imagem de imagem do nosso público. Tem coisas que eu tenho sido pedidos para fazer. Estas são fotos de sua cama. Você está tendo um problema? Eles estão empurrando ela muito forte. Ela está chegando a partir. É claro que ela se tornou alvo da investigação do FBI, que na época era dirigido pelo J. Edgar Hoover, que perseguia os inimigos da América. Agora, mais uma dica do cinema. Acabou de começar no Centro Cultural São Paulo a mostra Breves e Inéditos. É uma retrospectiva de produções lançadas no ano passado e que ficaram pouco tempo em cartaz, mas merecem ser vistas. A lista é bem variada. Por exemplo, tem a ficção científica Adiastra, tem a Música da Minha Vida, que é um filme embalado com as canções do Bruce Springsteen, e o drama libanês Cafarnaum, que foi vencedor do prêmio do Júlio do Festival de Cannes. Para completar o ingresso é bem baratinho, hein? Só R$ 2,00. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.